Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro Quintal Oz. O Quintal Oz está chegando no Guia 1, mas chegando já com o pé na porta. Com tudo, 30% de desconto toda terça, 30% de desconto na sua conta. Toda quarta, 20% de desconto na sua conta. E toda quinta, 10% de desconto na sua conta. É um desconto que ele é regressivo, então ele começa forte na terça-feira. Para você ter uma ideia, você está falando em 30% em tudo que você consumir. Quer saber mais? Vem para o Quintal Oz. Rua João Teixeira Machado, 268, na Vila Campesina. Tiago, eu quero ligar, marcar uma hora, fazer uma reserva. Então, você quer saber mais dessa casa que tem uma configuração de um gastropub californiano, uma decoração diferente, pratos exclusivos, bebidas únicas, que você só vai ter lá no Quintal Oz. Eu recomendo, 3685-4102. Liga lá, reserva o seu horário, agenda aí a sua visita para conhecer a casa. Vai ser uma experiência inesquecível. E no próximo programa, nós vamos estar lá para apresentar o hit da casa. Essa, na minha opinião, o hit é um melt. É um lanche fantástico e nós vamos conhecer ele no mês que vem. No mês que vem, nós vamos lá ao vivo. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.